Música Parabéns, Kendra, para os teus 15 anos. Um beijinho para os Açores. Música Este é Mathieu. Happy Birthday Kendra, eu estou em Paris. Então, eu tenho uma maravilhosa 15 anos de dia. Oi, Kendra. Eu sou Caroline de Londrina. E eu te dou um Dua muito, muito feliz. Happy birthday! I hope you enjoy your day and greetings from Germany! Hey Kendra! This is your friend Marcus from Germany. Wish you happy happy birthday and all the best for the next year. Hi Kendra! This is Pablo. Happy birthday from England. As you can see, it's a bad weather as usual, but it's fine. I wish you all the best for you and your family. Happy birthday Kendra from a lovely Edinburgh in Scotland. I hope you have an absolutely brilliant day. Happy 15th birthday Kendra. I hope you will come here one day. Greetings from Lithuania. Happy birthday Kendra! May all your wishes come true! Greetings from Lithuania! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear Kendra! Happy birthday to you! 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 Happy birthday Happy Birthday to you Happy Birthday dear friends Happy Birthday to you Hello Kendra, this is High Road Cafe Steve From Shimla, India And Happy 15th Birthday to you Hello Kendra My name is Akshay I'm from Delhi, India I met Kyle and Susanna Eu estou trabalhando agora, só gostaria de desejar você um bom dia. Happy 50th birthday Kendra, de Amadevats, India. A cidade de Amadevats, India. para você, todos os dias da Íthia, da Íthia. Bom dia, bom dia. Feliz dia da Índia. Oi, Gendra. Isso é Suan. Eu sou de Malaise. E eu só quero mostrar para vocês que é o Malaise da Índia. Ta-da! There is a Twin Towers. Once again, enjoy your birthday. Happy birthday, Gendra. We hope you have a great your 15th birthday. Senhechika-e. From Korea. Happy birthday, from Townsville, North Queensland, Australia. Happy birthday, Kendra. This is Leanne, from downtown Adelaide. Happy birthday, Kendra. All the way from Australia. We met your father while we were all travelling the world. Hey! Happy birthday, Kendra. Happy birthday, Kendra. Hi, Kendra. This is Faye, from Morning Turn in New Zealand. I met Kyle and Susanna 3 years ago, while I was travelling on the South Island of New Zealand. Happy birthday, Kendra. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday from New Zealand. Happy birthday, Kendra! Olá! Eu sou o Paulo e a Dani. Estamos viajando por Chile e Sudamérica em nossa Kombi chamada Munche. E neste momento estamos em Villarrica junto com nossos amigos de França. Te queríamos dizer um muito feliz cumpleaños. A tua papá nos conhecemos em Pichilemo, dois meses atrás. Ele é uma pessoa muito alegre, muito entretenida, uma muito boa pessoa e nos gostou de compartilhar alguns dias de viagem com ele. E agradecemos muito que nos tenha convidado para ser parte deste ano. E quando vieras para vir a Chile, nossa casa é a sua casa. Olá, Kendra! Feliz cumpleaños desde Chile, Lóquimay, Sudamérica e Patagonia. E atrás de mim é a Araucaria. Essa é talvez 1000 anos. Então, feliz aniversário. Tchau, tchau! Feliz aniversário Kendra, desde Pichilemo, Chile, Junta de Lobos, Paradise of Waves. Olá Kendra, desde Pichilemo, Chile te saludamos em 15 anos. Que os cumplemão muito feliz. Saludos de José Luís, amigo de tu papá. Tchau! Feliz cumpleaños Kendra! Adiós Kendra! Feliz aniversário Kendra! Tudo de bom! Grande abraço do Rio de Janeiro! Tchau! Feliz aniversário Kendra! Um abraço de Brasília! Feliz aniversário Padrecio Decimacinto. Happy birthday from a Kiwi in Brazil. And this is a place named Huacachina in Ica, Peru. My name is Ben and I want to wish you a very happy day. Happy birthday. Feliz cumpleaños desde Arequipa, Peru. Estamos aqui en la plaza de San Francisco. Happy birthday from Arequipa, Peru. Happy birthday Kendra! Feliz cumpleaños desde Arequipa, Peru. Hello, Peru! Happy birthday Kendra! Happy birthday, Kendra! Happy birthday! We are only friends from Guy and Susana. Here in Chile. Happy birthday Kendra! Happy Birthday Kendra! Happy Birthday Kendra 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 Hey, dear Kendra, happy birthday to you from Churchill, Manitoba. Happy birthday, Kendra, from Calgary, Alberta. Happy birthday, Kendra. Happy birthday. It's Ian, your uncle, and Ivy, your aunt. Happy birthday, and we can't wait to meet you, darling. Steve, Cal's dad, and this is... I'm Toni Krasma. Now, Kyle asked us to put this little video together, and it's not something we do a lot of, as you can tell, but, of course, for a special occasion and with your birthday coming up, we'd love to send you a little message and wish you the best. Wish you the best, Tony, for your birthday. For your birthday. Happy birthday, dear Kendra. Happy birthday to you and many more. Happy birthday, 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 and many more. Obrigado.